Música Eu vou dizer que o Estado da Bahia gastou para fazer um projeto nesta ponte 86 milhões de reais Eu vou dizer a todos, a uma noite da Bahia, o Estado que agafou Isso é dado oficial, está publicado no diário oficial E eu provo, 80 e 100 milhões só para fazer um projeto Só para fazer um projeto Só isso Entendeu? E aí a ponte que já foi tudo, de tantas entrevistas, de televisão, de vice-governador, governador, o deputado A ponte vai sair, a ponte vai começar a maldia, a ponte vai fazer maldia Até hoje, nada Evaporou, evaporou Mas não é só a ponte não, meu Deus do céu São muitas outras promessas que aconteceram E a melhoria dos três que circulam aqui na região e vai até lá em mar Aconteceram ou foi mais uma promessa que não se caracterizou Então nós queremos aqui em mar De que a nossa luta é uma luta permanente do trabalho E eu apresento a minha vida que não se caracterizou Quando é que o cidadão se reclama de um político O cidadão diz Todo político é igual Nenhum peça Nenhum peça E aí está o nome normalmente E aí está o nome da mãe da pessoa E aí está o nome do cidadão E aí está o nome da mulher Que é o que eu quero? E aí está o nome da mãe da mulher E aí está o nome da mulher